Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal EducaMídia com nossos vídeos 100% humildes aí, básicos e simples para vocês, tranquilidade? 17 e 6 do dia 10 do 10 de 2024, muito boa tarde, que Deus esteja em vossos lares, vossos corações e sua vida esteja correndo dentro de tudo aquilo que você pediu a Deus, ok? Quanto a saúde, dinheiro, trabalho, felicidade, saúde e paz, tranquilo? E hoje nós vamos fazer um vídeo que é um review do fone de ouvido da Fantec, o Fantec Pro. Para isso, cara, eu estou com dois fones de ouvido aqui, primeiro, eu tenho aqui o Logitech G735, que é esse aqui, que tem open box aí no canal, tá bom? Ele vem nessa caixinha aqui que vocês podem ver que é maior que a do Fantec, ok? Então a caixinha é muito bem construída, muito showzinha de bola, tal, várias informações aqui, ó, na parte de trás dela tem muitas informações legais aí, tá bom? É um fone de ouvido muito bom, cara, tá? Só que assim, você tem que levar em consideração o tão famigerado custo-benefício, tá? Por quê, cara? Porque um fone desse aqui deve estar na casa dos seus R$1.400,00 aí, nada que um cartãozinho em 12 vezes não resolva, né? Mas ainda assim fica muito pesado e muito puxado, você tem que estar bem das pernas das contas aí, para poder pegar um menininho desse aqui, porque é puxadinho, tá? Então, tá? Então esse aqui é um fone bom, ele tem um estéreo legal, é... Cara, tudo nele é legal, tudo nele é bom, tá? Pô, puta de um preço, né? Aí, o review que nós vamos fazer é desse aqui, cara, que é o Fantec Pro, tá? Ó, é um fonezinho também bom, custo-benefício, vem bem embaladinho, a caixa dele é bonitinha também, ó, vem muito bem embaladinho, tá? Olha só que show de bola, tá? É o fone, é esse aqui que vocês podem ver, tá bom? E a gente vai fazer o review dele hoje, tá? A caixinha dele, você abrindo aqui, tem um open box aí no canal, tá, pessoal? Mas só para dar uma noçãozinha para você que não assistiu um outro vídeo, tem vários vídeos de outros e de vários youtubers aí também, tá? Ó, ele vem com essa bolsinha aqui, ó, que eu achei muito, muito top, cara, ó, ela é felpudinha, cara, vem os cabos aqui, ó, vem cabo para você conectar em tipo C, vem cabo para você conectar em P3 aí no seu som, tá? Vem manual, vem as coisas, ele vem bem embaladinho, ele vem legal, tá? É um fonezinho legal, tá? Então, quanto a embalagem deles, é isso aqui, levando em consideração, óbvio, né, o preço, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os dois fones aqui para você ter uma noção de como são os fones, tá? Assim, pegando na mão, tá? Então, primeiramente, ó, aqui a gente tem o Logitech, tá? Tem as Airpads brancas, são macias, ok, ó, ele é um fone muito bom, aí ele não curva para dentro, que nem vocês vão ver o Fantech, tá? Ele fica desta forma assim, porque tem pessoas que gostam de pegar o fone e deixar ele aqui, né, ó, quando você coloca ele, ele vem atrás aqui do pescoço e você deixa ele aqui assim, ó, tem pessoas que gostam de fazer isso aqui só para usar o microfone dele, sei lá, tá? Aí você tem aqui, ó, ele é todo almofadado aqui em cima, espero que esse material, esse courino, acho que deve ser um courino aqui, né? Seja bom, toma muito cuidado com o branco, porque branco encarga de fácil, cara, tá? Aqui ele tem os botõezinhos dele, de liga e desliga, entrada ele carrega enquanto está jogando, tem entradinha aqui também de P3, ó, aqui a entrada do microfone, do outro lado aqui nós temos alguns botões também, ó, tá? Para você aumentar o som, aumentar o buffer dele lá dentro, né? Buffer não, é outro negócio, ele aumenta o som aqui, então é um fonezinho legal, vou fazer um review só dele aí para mostrar para vocês, tá? É um fone legal, tá? Agora, o Fantech, cara, é esse aqui, ó, para quem nunca viu, tá? Então ele vem aqui com um tecido aqui em cima, ó, ele é muito malhável, tá? Ele não vira para o lado que nem o outro para você deixar aqui, porém você consegue fazer isso aqui com ele, ó, e você diminui ele, coloca ele dentro da bolsinha e você consegue guardar fácil, tá? Enquanto aquele ali, o microfone é destacável, né, e você, óbvio, você tira, esse aqui o microfone dele é fixo, né, digamos assim, não é destacável, só que ele fica aqui dentro, você vem e faz isso aqui, ó, tá? A qualidade do microfone dos dois eu não testei assim, mas eu uso para jogar e para, dificilmente para fazer live, assim, as lives de jogo, né, mas ninguém reclama do som, o som de ambos é muito bom, tá? Olha só, eu confesso para vocês que, como é que ele tem um contraste de branco com cinza e ele está, estilo os fones antigos, né, que você puxa aqui, ó, e tal, eu confesso para vocês que, mesmo na sua simplicidade, eu acho esse mais bonito do que o Logitech, cara. Te juro para vocês, sem falsa modéstia, tá? Eu acho ele mais bonito por causa dos detalhes, você vê o fio, a molinha do fio, o outro não tem nada disso porque é tudo embutido, né? Tá, então aqui você tem, ó, olha só como é que ele abre e fecha aqui, ó, tá bom? Ele não trava, ele se adequa à sua cabeça, tá? Então você vai ouvir ele, você vem, coloca aqui, ó, vai jogar com ele, você vem aqui, olha só, legal, aí você desce o microfone, joga normal, não quer usar o microfone, deixa ele para cima aqui, quer só ouvir som? Legal. Aí ele tem os botõezinhos dele aqui, ó, na, nenhuma lateral só, tá? Nessa lateral, na lateral direita não tem nenhum botão, na lateral esquerda tem todos os botões, então aqui acende um LED, aqui é o tipo C que você pode usar ele enquanto jogar, enquanto carrega, aí você tem botõezinhos aqui, ó, de Bluetooth para você ligar o wireless, Bluetooth desligar, você tem aqui os botõezinhos dele, ó, de som, né, tem um mais e menos aqui, e aqui você altera entre Bluetooth, aqui, não, aqui você liga e desliga ele, e você, se você der um clique também, você, você corta o som, tá? Se você der dois cliques, você passa e volta a, você passa a música para frente que você está ouvindo, tá? É um fonezinho muito bom, cara, beleza pura? É isso aqui. Agora sim, é, Robertão, é, vamos lá, com relação, é, os dois trabalham com o wireless, e os dois trabalham com o Bluetooth, e os dois trabalham através de cabo, ok? Até aí, show de bola. É, quanto ao cabo, os dois carregam enquanto a gente joga, tá? Você não tem que desligar ele e deixar lá e usar um outro, não tem esse problema. A parte de Bluetooth, usando o Bluetooth nos dois, eu consegui conectar eles no celular, consegui conectar eles no computador, porque o computador e o notebook, no computador eu tenho um adaptador de Bluetooth, né, porque ele não vem na placa mãe, então ele conecta. Através de cabo eu já liguei no notebook, já liguei aqui no PC, já liguei em celular, também funcionam, legal, tá? É, quanto ao som dele, cara, é, o Logitech, ele é mais, é, não é agudo que fala, é estéreo, tá? Ele, o Logitech, ele tem muito mais estéreo do que esse aqui. Se você só usar esse aqui, ou você usar aqueles que vem com fio, tipo, eu tinha aquele, eu tinha um outro pretinho que tá com meu filho, que eu não lembro a marca agora, mas se você usar esse aqui e aqueles outros, eles têm mais estéreo e eles abafam mais o som. Então, quando você vai usar esse aqui, por ele não, ele ser mais agudo, ele parece que, de início, parece que você tá numa caixinha de abelha, mas isso, com o tempo você se acostuma com o som e ele vem com o software também, que você pode fazer alterações de voz do microfone e você pode fazer alterações dos graves, médios e agudos dele, onde você vai tá conseguindo fazer essa diferenciação de som aí, tá? O Logitech também vem com um, com o software, tá? É um pouquinho bem, é, é bem mais completo do que o do, do, do Fantech, mas ainda assim, o Fantech é muito bom, tá? É, isso, então, o Bluetooth ok, cabo ok, quanto ao wireless, tá? É, eu utilizei, eu liguei ele, o wireless, eu liguei ele aqui no computador, no PC, e liguei ele no meu notebook, tá? Funciona, funciona legal. Esse aqui, eu não sei se é um problema dele, ou eu não sei se todos têm um probleminha assim, e os youtubers não falam isso, é que esse aqui, que de vez em quando, parece que dá uma robotizada no som, eu não sei, tipo assim, eu jogo muito Counter Strike, né? Então, às vezes, quando explode uma bomba, ou dá um tiro que é mais alto, ele parece que ele faz uma... Entendeu? É uma, uma robotizadinha rápida, ele é coisa de um milésimo de segundos, tá? Coisa que o Logitech não faz. Aí, novamente, né? Cara, esse aqui é mil reais mais caro do que esse aqui em média, tá? Então, vai, com certeza vai haver uma diferença, esse aqui não vai ser 100%, tá? No custo-benefício ele é top, tá? Então, assim, é... Aí ele dá essa robotizadinha. Mas, cara, além disso, os dois fones são muito bons, tá? Uma coisa, esse aqui, quando eu saio aqui do quarto, eu ando aqui 5 metros e chego na cozinha, 6 metros, eu chego na cozinha, tem uma porta aqui, mas tem uma pequena parede que divide aqui os ambientes, né? Então, olha só, hein? Tanto o Fantech quanto o Logitech, quando eu chego na cozinha, eles cortam o som. Cara, não dá nem 6 metros, né? E eles prometem aí trabalhar com 10, 20 metros sem cortar som. Então, óbvio, se você andar, possivelmente, se você andar num ambiente aberto, num salão, provavelmente não corte. Mas aqui comigo acontece de cortar, tá? Quando eu vou ouvir músicas no computador ou no celular, eu prefiro usar o Bluetooth, tá? O Bluetooth. Porque no Bluetooth o som ele fica mais estéreo, ele fica mais gostoso de se ouvir, tá? Isso em ambos, tá? Mas como a gente está tratando aqui do Fantech, tá? O Fantech, então, como se eu quiser utilizar ele no celular, poderia usar o wireless? Eu creio que até sim, porque tem o sistema OTG, tem entradinha de cabo, tem tudo isso daí. Eu consigo usar ele cabeado no meu fã, no meu celular? Consigo, tá? Mas, cara, só o Bluetooth já te dá um som muito top. Ele é muito bom, tá? Robertão, pra fazer a livezinha, cara, as lives que eu faço são jogando Counter Strike. Pra mim são satisfatórias, tá? E pra jogar, ele é bom, cara? Ele é muito bom pra jogar. Porque o medo de nós, quando a gente comer, quando a gente compra um fone de ouvido, um teclado ou um mouse para jogo, a gente sabe que tem o delay. Ou seja, você aperta o clique do mouse e ele tem um milésimo de segundo, ou um segundo, dependendo do aparelho, pra sair o disparo na tela, né? Se você joga, você sabe disso. Você tá jogando, aí você aperta pra atirar, ele faz assim. Você aperta, tuque, 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 que é o tiro, né? Vamos supor, assim que você aperta, subentende-se que o tiro já tem que ser dado lá no jogo, porque senão você perde tempo e você acaba morrendo pro oponente. Então, nos bem mais baratinhos, você aperta e faz, tuque, 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 tá? Isso, tanto no mouse quanto no fone. Você escuta som atrasado também, se o fone não é bom. E com esse fone aqui, cara, a minha experiência no Counter Strike tá sendo ótima. Porque eu escuto todos os sons, eu sei identificar de onde vem os inimigos. Às vezes você tá ali no fundo da Dust, eu escuto os caras andando na varanda, os caras correndo pra varanda. Então, quer dizer, cara, o fone é bom, tá? E assim, então assim, quando você tá jogando, toda a sensação que você escuta é o que realmente em tempo real está acontecendo ali. Pode ter um delay, cara, mas é uma coisa que a gente não sente, tá? Então, pra ouvir música, ele é top no Bluetooth e cabeado. Pra utilizar na televisão, que eu já liguei ele na televisão no Bluetooth, é top. Pra usar no computador, notebook, celular, também é top, tá? Deixa eu ver aqui, eu tinha feito umas anotações, deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu tenha que passar pra vocês aqui, ó. O monitor de volume, ele tem no software, ele tem um monitor de volume, né? Pra você escutar o que você tá falando pra saber se a tua voz tá saindo legal. Ele tem um atraso, não achei legal, tá? O botão de liga e desliga, você dá um clique só, tá? Aí você, nesse um clique só, você muda ele do game mode para o music mode, tá? Então, se você apertar e segurar, ele desliga. Se você der um clique, ele vai do music mode para o game mode. E se você apertar por segundos, ele desliga, tá? Se você, o botão volume, se você apertar e segurar, ele avança ou retrocede as faixas de música. O botão de Bluetooth, o wireless também é só você dar um toque ali, ele vai mudar. Você gira ali a chavinha, né? De vez em quando ele dá aqueles picos de som que eu falei pra vocês. O microfone funciona muito bem nos jogos. Ele trabalha o wireless, Bluetooth e cabo. Tá sendo que pra ouvir músicas aí eu dei muita preferência para o Bluetooth. E ele carrega enquanto joga. Tá bom, pessoal? Tô tentando ser rápido aí pra não ocupar muito tempo de vocês. Custo-benefício, vale a pena? Vale muito a pena. Esses dias aí um colega me mandou uma mensagem aqui. Se eu tinha o código dele pra poder tá passando. Porque ele tava achando no Mercado Livre, só que só tinha um outro código lá. Não era o que ele queria, porque ele queria o Pro, né? Então se você for comprar esse aqui, cara, o código dele é WHG03PRO. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui na caixa. Dá um pausezera aí e vê aqui, tá? Então Studio Pro, se você for comprar, compra nesse código aí, tá? Então assim, Robertão, não tenho 500 reais pra dar num fone. Não tenho mil reais pra dar num fone. Eu quero um fone que eu consiga jogar com ele e ouvir músicas muito bem e fazer lives. Indica um? Cara, eu indico esse aqui pra vocês. Tem vários outros modelos que podem ser melhores que ele, tá? E aí você vai ter que pesquisar e pesquisar preço, tá? O que eu sempre faço quando eu vou comprar alguma coisa, eu olho muito vídeo dos youtubers aí, cara. Pra ver se vale a pena ou não, tá? Então se você quiser comprar esse aqui, eu compraria novamente caso ele quebrasse e eu não tivesse dinheiro pra comprar outro, né? Com certeza eu compraria ele aí, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, cara, eu acho que eu consegui esmiuçar todos os assuntos aí. A bateria dele, cara, ele... Pô, eu venho aqui, jogo bastante, meu filho joga bastante, ele demora pra pedir recarga, tá? E quando você vai recarregar, você só conecta o plugue tipo esse aqui e você continua a sua jogatina aí sem problema nenhum, tá? Então eu compraria um outro desse aqui, eu achei ele muito bom. Esse aqui eu vou tá passando ele pra frente, tá? Vou anunciar ele no LX. Tá zeradinho, zeradinho, zeradinho. Eu usei ele um mês aí só pra fazer os testes pra jogar. Aí eu acabei comprando o Logitech aí, tá legal? Espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, pergunta aí que a gente tenta responder, tá? Se gostou, deixa um like. Se quiser acompanhar outros vídeos, eu vou fazer o review do Logitech, do mouse da Logitech, do teclado da Logitech. E do outro mouse do Shark X6, tá? Que eu dei pro meu filho, pro Miguelzinho, eu também vou fazer um reviewzinho pra vocês aí, tá legal? Deus abençoe vocês, desculpa se o vídeo demorou, cara. Se quiser se inscreve aí, um abraço, muita saúde, paz, felicidade e muito trabalho pra ganhar dinheiro. Valeu!